Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para mais uma aula de gestão de redes sociais. Essa é a nossa segunda aula. Vamos dar continuidade ao conteúdo que nós íamos trabalhando até o presente momento. Na aula passada, nós olhamos algumas coisas relacionadas à identidade visual da Netflix, com o objetivo muito claro de observar como é que a Netflix, como é uma marca, se relaciona com o seu público, se relaciona com os seus espectadores, mas também pessoas que não necessariamente têm um serviço da Netflix, mas conversam com usuários da Netflix dentro da própria rede social da Netflix. E é nesse sentido que a gente vai dar os primeiros passos de continuação da aula de hoje, tá certo? Os tópicos das nossas aulas de hoje são esses aqui, conforme vocês podem ver. Gestão de redes sociais, aula 2, nós vamos falar um pouquinho da Netflix, tá certo? Logo em seguida, nós vamos falar de interação da marca da Netflix nas redes sociais, né? Mais à frente, nós vamos falar de um conceito a partir daquilo que a gente viu nessa forma de comunicação da Netflix. É um conceito muito importante na gestão de redes sociais, chamado marketing em tempo real. A gente vai pegar casos de outros tipos de empresas que são muito bem sucedidas na aplicação desse marketing em tempo real. Ele é muito utilizado nas redes sociais, esse marketing em tempo real, porque envolve a comunicação direta, tá certo? Entre a empresa e o público, entre a empresa e o cliente, através do conjunto de redes sociais disponibilizadas, né? Em nome da própria empresa, tá certo? Aí tem o caso da Coca-Cola, que vai ser um caso emblemático, nós vamos utilizar como exemplo a partir do qual a gente pode reforçar a ideia de marketing em tempo real. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso adiante, tá certo? Coca-Cola é um dos exemplos, tá certo? De sucesso. Nós também vamos falar da primeira ferramenta de gestão de redes sociais que eu vou pedir para vocês utilizarem para confeccionar uma atividade prática, tá certo? A primeira ferramenta é o Google Trends em articulação com outras redes sociais, tá certo? O Google Trends, vocês já conheceram um pouco durante a disciplina de apresentações multimídia. No entanto, o Google Trends será reutilizado aqui, só que de uma maneira muito mais focada, muito mais aprofundada também, né? Para dar conta dos objetivos da disciplina, tá certo? E aí, logo em seguir, após esse conjunto de temas, tá certo? Eu vou passar para vocês a atividade, tá? Informações extras sobre o que foi passado, tá certo? Ok, então vamos lá. Netflix, como vocês sabem, a gente já tinha observado, tá certo, gente? Na aula anterior, que é uma marca que se traveste de uma figura personalizada, né? A Netflix é uma personalidade, ou seja, não é só uma marca que oferece um produto ou serviço. Ela é vista como uma pessoa e também entendida dessa maneira por parte do seu público. E nesse diálogo é que você tem relações mais interessantes entre o público, tá certo? E a empresa, tá certo? E aí, o que acontece? A partir disso, tá certo? É que a gente falou do caso da Netflix, né? O que a gente vai fazer? Continuar a reflexão em torno de algumas postagens da Netflix como um caso de sucesso, tá certo? Isso é o nosso objetivo. E aí, pra quê? Pra que a gente possa observar que quando a empresa se torna uma pessoa, que se relaciona com outras pessoas, tá certo? Você tem uma relação de fidelização entre a marca e o público. É importante garantir essa fidelização pelo contato contínuo com as pessoas. E pra isso é preciso pensar um conjunto de estratégias para poder dialogar bem com o público, tá certo? Então, o que eu gostaria de mostrar pra vocês aqui? As melhores respostas de interação discursiva da marca, Netflix, com o público, nas redes sociais. A primeira das respostas que eu gostaria de mostrar pra vocês, dando continuidade, aquilo que a gente já havia abordado um pouco na aula passada, é isso aqui, ó. Olha só, Pietra Castrovieiro comenta o seguinte, né? Na página do Facebook da Netflix. Como assim vocês vão tirar Hi, I meet your mother? Eu também não estou nada feliz. Estou ouvindo uma versão acústica triste de Let's go to the mall e chorando embaixo da mesa. Percebe? O diálogo que é produzido, tá certo? Aqui é no sentido de que enfatizar, reforçar o enunciado que foi colocado pela cliente, tá certo? Da empresa, que se perguntou, por que vocês vão tirar isso aqui? Aí a Netflix vai, diz que também se comove com o fato de tirar aquele seriado. Por que aquele seriado iria sair? E aí você cria uma fidelização. A empresa se coloca como uma menina, ela se posiciona no marketing dessa maneira, né? E ao se posicionar como uma menina, ela reforça o discurso daquele público-alvo que está dialogando com ela. No caso, a Pietra, né? O outro caso muito interessante, outra fala super bacana, esse aqui que vocês podem ver, ó. Do Johnson Lazzoni. Netflix mentiu. Diz que eu ia pensar na ideia de pôr Hércules e Xena no mesmo catálogo. E até agora nada. A resposta da Netflix faz a seguinte. Ué, mas quem te disse que eu não estou pensando? Todo dia antes de dormir eu penso o seguinte. Nossa, tem que ver o negócio da Xena que o Johnson pediu. O Johnson que é o cliente, tá certo? O que ele está fazendo aí? Dizendo, olha, todo dia, toda noite eu lembro do Johnson e daquele pedido dele, né? De colocar esses dois heróis mitológicos no catálogo da Netflix. Mas o que a Netflix está fazendo nesse caso? Reforçar a fala do usuário, tá certo? E quando existe esse reforço, o que que surge aí? Uma conexão, uma identidade na relação. Então a marca se fortalece nessa relação. E nessa relação é que a Netflix pode manter a sua audiência. Por isso que as redes sociais são tão importantes. Essa Netflix é uma empresa caracterizada pela enorme habilidade de fazer com que a sua marca seja bem trabalhada no diálogo com os fãs, tá certo? No diálogo com os usuários dentro da internet, né? E isso é muito positivo, tá bom? Outro caso interessantíssimo é o caso do João Vitor aqui. Eu pensei que a Netflix era sinônimo de qualidade. Mas aí me botam o Adam Sandler em metade dos filmes. A culpa não é da Netflix, né? Mas dos produtores dos filmes do Adam Sandler. O Sandler vai lá, produz esses filmes também. Porque muitas vezes ele é produtor dos seus próprios filmes. E aí compra um espaço na Netflix, coloca lá, a Netflix veicula. Isso depende muito de como é que isso é trabalhado nas produtores e como é que as produtores entram em contato com a Netflix, por exemplo. E a Netflix, inclusive, também ajuda a produzir uma série de coisas. O que é interessante aqui nesse caso é que a Netflix respondeu o seguinte. Tiveram 24 respostas a partir do que o João Vitor falou. E aí logo em seguida foi dito o seguinte pela própria Netflix. Tá, talvez não ache que os filmes do Adam Sandler sejam de qualidade. Né? Vida que segue. Mas você concorda que tem gente que curte? Que tem gente que acha horríveis os filmes que você curte? E que nem todo mundo tem o mesmo gosto? E no final das contas, quanto mais pessoas puderem assistir o que gostam, mais todo mundo vai ficar felizinho? A minha intenção é que um possa ver uma série policial, outro sitcom, outro um documentário e outro um filme do Adam Sandler. Qualidade pra mim é variedade. Né? A resposta é excelente. A resposta ácida e séria em relação aqui ao que a pessoa tava falando, né? E na verdade o que tá em questão aqui é que eu tinha interpretado errado o que ele tinha dito. O que ele tinha dito? A Netflix, eu pensei que a Netflix fosse sinônimo de qualidade. Mas aí botam o Adam Sandler na metade dos filmes, né? A Netflix, não, eu vou continuar aqui com os filmes do Adam Sandler, eles tão me pagando pra isso. Mas, por quê? A argumentação básica, assim, de qualidade, certo? É sinônimo de variedade, tá certo? Então é preciso ter filme do Adam Sandler, é preciso ter filme policial, é preciso ter um conjunto maior de opções pra que você possa agradar o público, né? Aí, o caso da Nath Bianco, olha, Oi, Netflix, tudo bom? Por favor, acabe com a discussão aqui na Baia do Escritório. Por que vocês falam a Netflix? Ela vai responder, por que sou menina, né? É bem interessante essa resposta. No entanto, qual é a grande questão que fica a reflexão? Tem alguns comentários que falam assim, Poxa, por que durante o trabalho, durante o expediente, ficar falando de filmes? Não é isso? Aí a Netflix também, ela dá essas alfinetadas nas pessoas. Por que você fica me perguntando sobre seriados na hora do seu trabalho, né? Aí vai dizer assim, não, a intenção da Netflix é mesmo fazer com que você, durante os seus períodos de trabalho, converse sobre os filmes, faça isso ou faça aquilo, mas ao mesmo tempo, tá certo? Valorize o fato de que no fim de semana você vai trabalhar fazendo muita planilha, né? Você vai ter que reforçar o discurso do seu cliente, né? Do seu cliente ou do seu patrão, né? Poxa, Flix, você realmente quer acabar com a vida social das pessoas mesmo, né? Quer dominar o mundo? A Netflix vai e diz, Eu só coloco as séries lá, quem cancela o rolê com o coleguinha é você, né? Interessante, né? Bem, mais uma alfinetada na Netflix. O que que acontece? Essa relação de tensão, né? Que parece que é um conflito, mas ao mesmo tempo tem uma harmonia, tá certo? Entre o cliente e a Netflix, A Netflix é a estratégia que a Netflix usa muitas vezes, tá certo? Muitas vezes mesmo. Tem aqui um caso, tá? Muito interessante sobre a avaliação dos outros discursos da Netflix, tá certo? E eu vou mostrar pra vocês. Mas antes disso, vamos aqui entender um seguinte fator. A Netflix é o tipo de marca que tem uma personalidade nas redes sociais. Ela tem a personalidade de menina, não é verdade? Então, é isso que está sendo colocado aqui, tá certo? E o que significa ter personalidade nas redes sociais? Eu coloco a seguinte observação pra vocês anotarem. O modo como a marca se relaciona é extremamente poderoso. Porque interpreta o papel de uma pessoa com emoções e afetos diversos. A marca não é apenas uma forma visual ou uma representação simbólica do produto ou serviço. Trata-se de uma personalidade na gestão de redes sociais. Ou seja, a marca deve interpretar o papel, se comportar como uma pessoa. Aquele gestor de redes sociais que está escrevendo em nome da Netflix, dentro da rede social da Netflix, está, na verdade, ajudando a divulgar o produto. E aí, nesse processo de divulgação, a estratégia é do real-time marketing. Marketing em tempo real, né? Que é o que? Está o tempo todo observando o que as pessoas estão dizendo e como é que você vai corresponder a isso, como se você fosse um colega da pessoa que está demandando algum tipo de serviço ou algum tipo de orientação. E ao fazer isso, dentro das próprias redes sociais, você fideliza a marca. Mas pra isso, a marca precisa se comportar como uma pessoa, não é? Isso aqui é um caso muito emblemático. Olha só. Por trás de toda a saga existe uma grande heroína. Qual delas é a sua escolha da noite? Aí tem essas duas opções. Aí o Jacinto foi escrever o seguinte. Nenhuma, pô. Mulher não dá certo como protagonista. Aí o que a Netflix dá? Qual a lenhada que a Netflix dá? Desculpa, mas eu acho que você comentou no século errado. Como se fosse uma figura pré-histórica. Como se fosse uma figura do século XVIII, XVII, né? Uma figura machista, né? E a pessoa não respondeu mais nada, na verdade. Mais uma aqui, muito interessante. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais feliz com o Netflix Brasil do que eu? Aí a Netflix vai e responde a Beatriz. Beatriz. Quem é o Netflix? Aqui só tem euzinha. Senhorita Netflix. Aí o sorriso com a linguinha. O que isso quer dizer? Quer dizer que a marca está dizendo o que ela representa. Ela é uma senhorita, ela é uma menina, ela é mulher. É a questão do discurso de gênero entrando na relação de fidelização da marca com o público, né? Mais alguma alfinetadinha. Mas isso aqui foi uma piadinha engraçada, mas que cativa. Que faz com que as pessoas se aproximem mais ainda da marca. Isso é extremamente positivo, né? A Carolina Andrade vai e fala assim, ó. Obrigada por fazer parte de minha vida. Não sei o que faria sem você. Aí a Netflix vai e dá outra alfinetada. Provavelmente você teria uma vida social, certo? É aquela brincadeira, né? Algumas pessoas têm até o filme Lá de Lema na Rede, né? Da Netflix. Sobre essa questão das redes sociais, mas que envolve a Netflix também. Porque a Netflix não deixa de ser uma rede social, só que é como se fosse uma locadora de filmes alternativa. Você não vai em lugar específico alugar nada. Você aluga virtualmente. E nesse aluga virtual você também conversa com a Netflix enquanto marca nas redes sociais, né? O que é interessante pensar? É que existem uma série de pessoas de teoria da conspiração que vão falar que a Netflix tira a vida social das pessoas. Tem uma grande conspiração em torno disso, né? Aí ela vai e brinca com essa ideia, né? Olha, Caroline. Obrigado por você gostar de mim, mas provavelmente você teria uma vida social, tá certo? Provavelmente você iria mais à cidade, circularia pela cidade ao invés de ficar conversando comigo aqui, né? Essa brincadeira dela não vai gerar a repulsa, a raiva da Caroline em relação à Netflix. Vai gerar, na verdade, mais aproximação. Por quê? Porque é aquela resposta rápida, aquela resposta eficaz que gera um espanto, que gera um susto. Essa é uma estratégia bem bacana. E que serve muito bem a uma série de marcas, a uma série de empresas. E é isso que eu quero que vocês fixem. Tá certo? Por quê? Porque quando a gente pensa nesses termos, a gente está produzindo o que se chama de real-time marketing. A gente está produzindo marketing em tempo real. A gente está vendendo a marca o tempo todo naquela relação de impacto, do espanto que é gerado. Muitas pessoas chamam também de marketing de guerrilha. É um tipo de guerrilha virtual que você faz para criar uma atração do público em relação a você. Aí tem um caso aqui do Twitter, bem interessante. Vamos olhar aqui. No Twitter diz assim. Senhores do Netflix, estou bastante irritada após os senhores não terem atualizado as séries. Atualizem, por favor. Grata, Netflix Brasil. A Netflix vai e diz. Estou bem decepcionada com vocês. Atualizo todo mês várias e nunca recebo obrigado. TSC, 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 TSC. Retweets 3, curtidas 5. Interessante, né? Então ela dá sempre essas respostas na medida certa para os seus clientes, o seu público. E aí ela reforça a sua personalidade. Ela reforça o contato com o público. Mas para que isso aconteça, tá certo, gente? É preciso que a marca se pense o tempo todo, tá certo? Que ela reflita qual vai ser o seu novo posicionamento a cada postagem que ela vai fazer. Porque aquela postagem tem que predizer, tem que antecipar como é que o público vai ver certo conteúdo. Você fazer uma postagem para Instagram, fazer uma postagem para uma certa rede social, tá? Falando de um trailer, falando de um discurso específico, né? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que antecipar as respostas, vai ter que antecipar as possibilidades de retorno dos clientes em relação a você, do público na rede social. Para quê? Para que você já vá construindo discursos e narrativas dentro da rede social para aumentar o vínculo e aumentar a empatia. E a simpatia do público em relação a você. É isso que a Netflix faz, né? Esse é um dos segredos da gestão de redes sociais, né? Não basta só você mensurar a quantidade de curtidas, a quantidade de corações, a quantidade de chorinhos, mensurar os comentários. É preciso saber fazer o uso disso para que nesses números de postagens de comentários dos clientes, tá certo? Dentro do seu post, tá certo? Você consiga retornar o mais rapidamente possível para ele, mas de uma maneira que gere ainda mais interesse, tá? Vamos olhar aqui esse material que eu separei para vocês com uma pequena revisão em torno dos comentários da Netflix para ver o que vocês acham, tá certo? Vamos lá. O sensacionalista. Bem interessante. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que já faz parte da nossa vida, a gente nem sequer consegue se imaginar vivendo sem, que é a Netflix. A Netflix, além de ajudar a gente na hora de assistir a nossa série, o nosso filme preferido, diminuiu muito o índice de pirataria. He loves me. Porque era algo que a gente fazia muito aqui, que era baixar filme, baixar série. E além disso, o pessoal manda muito bem nas redes sociais. Muito bem mesmo, eles estão lá o tempo inteiro. Então é muito provável que se você mandar uma mensagem para eles, seja no Twitter, seja no Facebook, eles vão responder. E vão responder de uma forma muito criativa. E eu separei aqui, então, 10 respostas que a Netflix deu nas redes sociais e que a gente particularmente achou que eles mandaram muito bem. A primeira resposta, na verdade, responde uma dúvida que era a dúvida de uma nação inteira. É a Netflix ou o Netflix? Não sei. Muita gente acha que é o Netflix, porque é o site ou o aplicativo. Muita gente pensa que é a Netflix, porque é a empresa. Mas eles responderam e acabaram de uma vez por todas com essa dúvida. A Nath Blanco falou, Oi Netflix, tudo bem? Por favor, acabe com uma discussão aqui na baia do escritório. Amigo, acho que assim, você devia estar trabalhando, né? Por que vocês falam a Netflix? E a Netflix respondeu, porque sou menina. Então, fica respondido aqui. Ela é menina, é a Netflix, tá bom? Uma outra resposta da Netflix foi pro usuário Henrique... Henrique, só me... Funcionamento da marca é perfeito, né? Olha só, cara. É arroba H-H-O-L-L-E-R-V-E-G-E-R. Que merda, hein? Que ele perguntou, Será que na Netflix, quando o chefe entra na sala, os funcionários minimizam rapidinho a planilha do Excel e continuam assistindo uma série? É claro. E a resposta da Netflix foi, é exatamente assim, fico contando os dias pro fim de semana pra eu poder preencher umas tabelas em paz. Eu fico imaginando exatamente isso acontecendo. Tipo, a galera tendo que assistir a última temporada de... Diz uma série da Netflix aí, de House of Cards, e do lado, assim, uma janelinha bem pequenininha, um Excel aberto, ou um Gmail aberto ali, ele querendo responder um e-mail. Sacanagem, né? E se engana quem pensa que a Netflix não tem sentimentos. Ela tem também. Por exemplo, como é que esse nome... Meu Deus. Como é que eu vou falar isso? É impossível ler isso aqui. Quando essa usuária reclamou que tava muito irritada porque a Netflix não atualizava há muito tempo o catálogo de séries. E aí a Netflix respondeu... Eu estou bem decepcionada com vocês. Atualizo todo mês várias e nunca recebo nenhum obrigado. A avaliação daquele que nós tínhamos falado, né? Não é porque ela não atualiza a série que você assiste que ela não tá atualizando a série. E a Netflix também faz umas piadinhas, assim. O perfil é meio irônico na internet. Por exemplo, quando esse usuário aqui perguntou se a série The 100 e Flash iriam sair ou não, a Netflix perguntou Ué, mas sair? Normalmente as pessoas pedem pra que a série entre no meu catálogo e não pra sair daqui. Eu sou um cara complicado. E todo esse relacionamento de anos e anos nas redes sociais fez com que a galera desenvolvesse um tipo de relacionamento até meio estranho com a Netflix, assim. Tipo esse usuário aqui que não perdeu a oportunidade de pedir pra Netflix mandar uma nude pra ela. O que seria uma nude da Netflix? Esse usuário aqui acha que por trás da Netflix existe uma teoria da conspiração na qual ela quer acabar com a vida social de todas as pessoas. E aí, qual foi a resposta da Netflix? Eu só coloco a série lá. Quem cancela o rolê com um amigo é você. E como nem tudo são flores, às vezes aquela série que a gente ama, que a gente gosta muito, sai do catálogo. Seja porque o contrato expirou, seja porque tá vindo uma nova temporada. E aí, às vezes, a gente sofre. E a Netflix sofre também. Quando a Pietra, por exemplo, foi reclamar no Facebook que a Netflix ia tirar How I Met Your Mother. A Netflix se compadeceu da dor da menina. Disse também que tava chorando embaixo da mesa ouvindo música triste. Então, assim, gente, cuidado. Os perfis da internet também têm sentimentos. Eles não são só pixels. E se engana também quem pensa que a Netflix é só besteira, é só brincadeira o tempo todo. Não é. Eles também falam sério quando precisa falar sério. Os perfis da internet também têm sentimentos. Não são só pessoas. Preste atenção no que esse rapaz tá falando. Rapaz, sensacionalista. Ele tem umas coisas bem interessantes, sacadas bem interessantes nas postagens dele. Os perfis não são só pixels. Não são só imagens mortas. Eles são posicionamento no mercado do ponto de vista de um personagem que tá sendo construído ali. Pra que a marca seja um objeto sucesso. Não basta ser só um produto com preço. Não basta ser só uma mercadoria. É uma mercadoria revestida de personalidade. E essa personalidade, esse revestimento de personalidade, é uma das principais coisas que o gestor de rede social deve fazer para que tenha um grau de atração maior da marca na frente do público. Tá certo? Então vamos pensando nesses aspectos que é realmente muito importante para o gestor de rede social. Aqui tem coragem. Quando o documentário da cartunista Laerte, uma mulher transexual, entrou pro catálogo da Netflix, muitos comentários transfóbicos foram feitos na página. E aí, obviamente, a Netflix se posicionou e resolveu responder alguns deles. Como essa usuária aqui, por exemplo, disse que opinião não se discute, pra ela homem nasce homem, mulher nasce mulher. Ficou assim, cara, você não precisava nem se meter nessa discussão, né, amiga? E aí a Netflix respondeu muito educadamente que opinião na verdade você preferir estrogonofe de frango ou estrogonofe de carne. Fora isso, não é opinião, é opressão. E todo mundo acompanhou a polêmica da série 13 Reasons Why, que aborda como tema principal o suicídio. E aí esse usuário resolveu dizer que na época dele não era assim, que na época dele as pessoas sofriam também, mas que não tinha essa frescurada toda de bullying. E essa resposta é muito boa, eu vou até ler pra vocês aqui. Fico muito feliz que você tenha saído bem dessa, fulano, de verdade. Mas não precisa diminuir a dor do outro não. Cada um lida com as coisas de uma forma. A série fala não só sobre apelidos, fala sobre estupro, invasão de privacidade, assédio, vamos ter mais empatia e entender melhor o outro. Pô, gente, básico, né? Começa suas palavras, passo. E mais do que isso, a Netflix fala ainda sobre temas ainda mais sérios. Temas que são fundamentais pra estrutura da sociedade humana. Como por exemplo, quando o João Vitor questionou a qualidade da Netflix por ter tantos filmes com o Adam Sandler. E aí a Netflix respondeu que não é porque ele não gosta, que não quer dizer que seja bom. Coisa que a gente já tá careca de saber. Mas só pela paciência da Netflix. Tanto em colocar filmes do Adam Sandler quanto em responder esse tipo de pergunta, né? Já faz com que eles mereçam palmas aqui. E aí essa relação da qual a gente já falou tanto deixa as pessoas um pouco carentes, um pouco necessitadas. Às vezes elas confundem um pouco as coisas. Como é o caso da Carolina que disse que não sabe o que seria da vida dela sem a Netflix. A resposta provavelmente teria a vida social. Pra finalizar, a gente tem um comentário que a gente teve um pouco de trabalho pra encontrar. A gente precisou cavar um pouquinho, construir uma máquina do tempo, voltar uns séculos no passado. A pergunta da Netflix era simples. Por trás de toda a saga existe uma grande mulher. Uma grande heroína. Pra você, qual é a sua preferida? E uma das respostas foi nenhuma, pô. Mulher não serve como protagonista. Acho que a gente pode colocar pelo menos, sei lá, umas cinco protagonistas aqui que são, tipo, muito boas. Então, assim... E a resposta da Netflix foi, desculpa, você comentou o século errado. É mais ou menos esse o sentimento mesmo. E aí pra você que chegou até aqui, não achou que essa daqui é de mãos vazias, né? A gente separou também o sentimento mesmo. E aí pra você que chegou até aqui, não achou que essa daqui é de mãos vazias, né? A gente separou também um post que a própria Netflix fez com um atestado médico. Quer dizer, médico. Quando você passou aquela madrugada inteira maratonando a sua série preferida, basta imprimir, assinar, entregar no trabalho, quem sabe eles aceitem, né? É isso aí, galera. Fica uma próxima lista de dez vezes em que o Rod suou pra caramba nessa luz. É isso aí, galera. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Posso ser brega aqui, gente? Deixa o seu joinha, compartilha o vídeo aqui, se inscreve no canal. É muito mais difícil ser YouTube do que parece. É, tá bom. Tem alguma coisa a acrescentar? Coloca aí embaixo nos comentários, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos e se inscreve no nosso canal. Obrigado. Bacana, né, gente? Muito legal essa postagem na Netflix, essa reflexão, né? O que é interessante a gente começar a pensar nesse caso, enquanto carrega aqui, tá certo, gente? A gente tem que pensar que sempre que a gente for se posicionar nas redes sociais, a gente tem que pensar em duas perspectivas. na métrica, tá certo? E naquilo que a gente vai, naquilo que a gente vai, é, ter, como, é, calcular a parte das métricas pra reposicionar a marca. A Netflix faz isso o tempo todo, tá certo? Então, é em cima disso que eu gostaria de refletir com vocês sobre o caso da Netflix, tá certo? Então, é, voltando aqui, tá certo, gente? O que é que eu gostaria de mostrar pra vocês também? o conceito de marketing em tempo real. Na próxima sessão, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Um grande abraço e até já.